Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo é da playlist Bizzu e hoje eu vou ensinar um molho de tomate super fácil. Não precisa ir ao forno, ficar mexendo, ali nada, bem simples. Bem, ele basicamente leva tomates, aqui eu estou misturando esses mini tomates italianos com o tomate que você está acostumado a comprar no mercado, porque eu não achei somente desse aqui. Eu vou usar também florinhas de manjericão, alecrim, aqui eu vou usar tominho seco que eu gosto e bastante azeite, né gente? Então vamos lá, eu vou começar cortando os tomates, os mini tomates que estão maiores e vou colocar numa assadeira que ele vai direto no forno. Bem, gente, eu tentei cortar os meus tomates bem similar ao tamanho dos mini tomates para que eles cozinham e for igual. Eu coloquei aqui também quatro dentes de alho, mas a quantidade vai variar com a quantidade de molho que você vai querer. Coloquei uma cebola roxa, agora eu vou colocar o manjericão, tenta usar o manjericão fresco. Vou colocar também tomilho, o tomilho eu gosto de usar o tominho seco. Alecrim, aqui eu estou usando o fresco. E agora sim, sal. A gosto, tá gente? Eu coloco um pouco de açúcar. Como eu não estou usando o tomate italiano, eu coloco um pouco de açúcar para dar uma controlada na acidente. Agora, azeite, gente, sem pena no azeite. Pode colocar bastante. E agora vai para o forno pré-aquecido, 200, 250 graus, por 10 a 15 minutos, dependendo do forno, ou até ele cozinhar totalmente. Eu estou fungando, porque eu peguei uma cebola da boa, sabe aquela cebola? Cebola, boa zona. Fungando, vai pra caramba. Gente, eu esqueci da pimenta do reino, é muito importante estar nesse molho. E não fica muito preso ao sal e à pimenta. Na segunda parte da preparação desse molho, a gente vai acertar isso. Ficou 15 minutos. Como eu fiz uma quantidade maior de molho do que eu fazia antes, foram 15 minutos. Mas, agora que você tirou do forno, ainda quente, a gente vai passar no mixer e aí vai ficar prontinho. Gente, eu já mixei, molho pronto. E aí fica um pouco mais claro que o molho de tomate de mercado. Se isso incomodar, você pode adicionar colorau ou páprica, mas aí vai mudar bastante o sabor do molho. Aqui eu queria o sabor mesmo de tomate o mais natural possível. E dá preferência também de usar o tomate italiano. Eu sempre usei o tomate italiano, realmente fica diferente o sabor, mas... Uma delícia, gente, é outro nível.